Mestrado, pra mim, Deus sabe de todas as coisas, eu sou mestrado em outra área, mas eu estou usando pra dar aula de beleza, aula de capacitação e se eu posso dar isso pra vocês, por que não? Então, essas são as dicas retiradas da revista desse mês, tá? Então, passando pro nosso primeiro slide, veja o slide do Garfield, né? Aí, o John pergunta pra ele, diga-me, Garfield, quando você anda, você usa suas pernas do mesmo lado ou suas pernas opostas? Aí, o Garfield dá uma olhadinha e pensa, assustado, nunca mais eu vou andar, porque ele faz isso automaticamente. Um exemplo prático disso, gente, é nós dirigirmos, né? Na hora que a gente vai aprender na autoescola a dirigir, a gente tem que dominar três pedaços com duas pernas, tem que olhar o retrovisor da lateral, o retrovisor do meio do carro, tem que ter as duas mãos na direção e tem que passar a marcha, então, a gente tem que olhar tudo, olhar dos lados, olhar atrás ou lá na frente. A gente tem toda aquela tensão, aquela ansiedade. Depois, quando você sabe dirigir, você consegue fazer tudo isso, passar batom, olhar se a maquiagem tá à direita, passa mensagem no telefone, que é erradíssimo, mas a gente acaba, de vez em quando, chega alguma coisa, a gente não aguenta de ansiedade ler e tem que deixar de lado, a gente tem que se corrigir pra não causar acidente. Vira com o menino que tá atrás. Gente, é tanta coisa que a gente faz enquanto dirige e a gente para de pensar nos três pedaços, na marcha, na direção, não é? Então, isso se chama conhecimento tácito, tá? É construído pelas nossas vivências, nossas experiências, a prática e é tudo aquilo que você aprende informalmente e vai usando no seu dia a dia. São as coisas que a gente não pensa pra fazer, né? A gente não pensa, na hora que a gente vai comer, vou abrir a minha mandíbula, vou mastigar, vou mexer a língua de um lado, vou mexer a língua do outro lado. Não. Acontece naturalmente. Então, a gente tem que começar a fazer isso no nosso dia a dia, mas que isso seja voltado pro nosso negócio, tá? Vocês sabem, vocês já ouviram aqui minhas histórias, que eu não, por exemplo, eu vejo as pessoas falando em abordagem, em se arrumar, vestir o perfil Mary Kay e sair pra fazer abordagem. Eu não saio pra fazer abordagem na intenção de fazer abordagem, mas eu faço abordagem o dia inteiro, porque eu faço isso naturalmente no meu dia a dia. Eu vou pagar uma conta, eu tô numa fila, eu tô fazendo supermercado, alguém sorriu pra mim, na mesma hora eu já começo a puxar a conversa e naturalmente ali acontece um relacionamento que tá começando e o meu primeiro contato com aquela pessoa. E com certeza eu vou levando pro lado de um jeito que ela me pergunte o que eu faço, eu falo que eu sou consultora Mary Kay e aí ela realmente vai me passar o contato dela, porque já começou a ser construída uma relação naquela conversinha básica. Então, pra que uma abordagem, ela tenha sucesso, que você consiga realmente pegar o telefone dessa pessoa e fazer com que essa pessoa te receba depois, atendo o seu telefonema, você tem que, naquele momento, já conseguir construir uma relação com ela. E essa relação, ela é construída através de uma conversa que precede você se apresentar como uma consultora Mary Kay, tá? Então, a primeira lição dessas 16 dicas práticas é dê o máximo sempre, tá? E quem dá o máximo sempre, uma grande referência, que pra mim é uma referência, o Bernardinho, né? Ele veio numa geração que era a geração de prata e ele falou, por que não o ouro, né? E ele trabalha com a equipe, com o time deles, sempre extraindo o máximo. Pode até ser que ele não vença sempre, mas ele sempre extrai o máximo dos jogadores dele, né? Então, eu botei aí, eu tive esse prazer de, no seminário do ano passado, eu encontrar com o Bernardinho lá em Congonhas, né? E, inclusive, a minha nacional, a Elisa Castro, ela se autodenomina Bernardinha, ela trabalhou com isso, porque ela fala muito no time, que a gente tem que dar o nosso melhor, a gente tem que suar a camisa e é isso mesmo. A gente tem que dar o nosso máximo sempre. Se algo vale a pena ser feito, vai valer a pena ser bem feito. Desde uma abordagem, a uma sessão de cuidados com a pele, a uma reunião de unidade, ao telefonema pra uma consultora, pra uma diretora. Então, a gente tem que estar sempre tentando fazer o nosso melhor. E isso, se você começa a fazer todos os dias, deixa de ser obrigação e passa a ser uma prática. E você vai conseguir fazer o seu melhor sempre, sem precisar ter na sua cabeça, tem que fazer o meu melhor, tem que fazer o meu melhor. Isso vai ser natural do seu dia a dia. Então, essa é a primeira lição que a gente tirou da revista e colocou no nosso negócio Mary Kay. A segunda lição, faça escolhas criteriosas. Meninas, botei até uma frase aí também. Você é livre pra fazer suas escolhas, mas é prisioneiro das consequências. Uma frase de Pablo Neruda, não é? E que também eu gosto muito, já postei algumas vezes no Facebook, porque realmente é verdade. Você escolhe se você vai levantar da cama ou ficar deitada mais um pouquinho? Você escolhe se você vai tentar mais uma vez ou se você vai desistir naquele momento? Você escolhe se você vai ligar pra agendar pra sua cliente ou não? Você escolhe se você vai fazer o 2 mais 2 mais 2 ou não? Você escolhe se você vai dar o seu melhor ou não? Você escolhe se você vai pro treinamento ou não? Se você vai assistir a videoconferência ou não? Tudo é uma questão de escolha, não é? E aí vem a nossa velha frase. Escolha a vitória. Escolha ser vencedora, não é? Faça a escolha da sua vida. Você vai estar sempre tendo que escolher entre, muitas vezes, uma viagem de férias ou um seminário, não é? Em janeiro. Muita gente deve estar tirando férias em janeiro e tal. E aí o seminário eu vou ou não vou, não é? E por sinal, até amanhã as inscrições com preço promocional, viu menino? Então as escolhas, elas têm que ser feitas e você vai ser prisioneiro das consequências. Então se você quer ter um futuro com sucesso, faça as escolhas certas. Avalie. Se você ainda tem dúvidas, converse com alguém que conheça do assunto, que conheça o seu negócio na UK, de preferência a sua diretora, porque vai ser a pessoa que mais vai querer o seu sucesso e você vai seguir em frente fazendo as escolhas certas, tá? A nossa lição número 3. Carreira e dinheiro andam juntos. Isso é fato na nossa empresa. Quanto maior o meu nível de carreira, maiores os meus ganhos. Meus ganhos serão ilimitados, não é? Então, se a gente fala em vendas, a gente sabe que fisicamente existe um momento que você não vai conseguir vender além daquele limite. Mas se você desenvolve sua carreira, se você traz outras pessoas para trabalhar com você, você capacita, você faz com que essas pessoas sejam pessoas de sucesso, a sua carreira vai subir, você vai subir os degraus e cada vez maiores serão seus bônus, não é? E a gente vê realmente a grande diferença quando você passa de consultora, futura diretora para uma diretora, quando você passa de diretora para diretora sênior, quando você chega no diretorado executivo e a gente sabe que o diretorado nacional é o foco, é a meta que todos nós devemos ter, não é? Por quê? Porque são os ganhos cada vez maiores. Mas a gente tem que obedecer a três regras básicas. Entender que há sempre um risco. Então, meninas, não adianta sonhar, fazer cartaz de metas, fazer pedidos grandes e ser estrela e não pagar o preço e não sair para vender e entender que existem momentos que você vai fazer uma sessão de cuidados e não vai conseguir vender, mas ao mesmo tempo depois você vai fazer uma sessão de cuidados e vai conseguir vender muito. Você vai fazer entrevistas de início onde você não vai ter sucesso, você vai ter entrevistas de início que a pessoa já entra com pedido de 40%. Você vai se formar diretora, você vai iniciar pessoas e você vai perceber que muitas vezes algumas pessoas não vão querer mais o negócio Mary Kay delas, mas o sonho é seu. Então, você tem que entender que você corre esse risco, você não vai poder entrar numa zona de conforto, tá? Porque se você para, todo mundo vai parar com você. Então, definir o tempo do investimento. Nesse momento, você tem que colocar a data no seu sonho, para você transformar isso em meta. Então, vamos pensar juntas. O que você quer ter realizado até amanhã, dia 31 de outubro? O que você quer ter conquistado até dezembro, dia 31? Ser uma estrela consistente? Fechar a corte de vendas? Fechar a corte de início? Fechar a corte das unidades? Fechar a viagem das diretoras top? Fechar a Munique? Fechar a Muda Peste? Fechar um milhão de pontos? Fechar os números do seu diretorado nacional? Fechar os números da sua qualificação? Chegar ao seminário em qualificação? Você tem que definir o que você quer, independente do seu nível de carreira, e colocar essa data. Então, todos nós temos uma data que todo mundo, diretora, consultora, a gente tem que estar com essa meta agora. Que é ter, pelo menos, os novos, nove novos inícios qualificados, para participar do almoço especial e, consequentemente, pré-qualificar Dallas, né? Para poder a gente conseguir batalhar por essa viagem fantástica, o seminário Dallas 2013. Ter disciplina. Gente, isso é fato. Se você começa um dia bagunçado, você não consegue fazer o seu dia render. Eu estou aprendendo isso apanhando. Eu não era uma pessoa com disciplina. Eu era uma pessoa que não era tão organizada. Eu estou aprendendo a ser para poder poupar, para aproveitar melhor o meu tempo. A gente vai falar isso depois. Que isso é uma das grandes lições que a gente tem que aprender também. E definir uma meta. Porque sem meta, você não vai saber onde você vai chegar. Tá? Essa é a terceira lição. Nossa quarta lição de hoje. Planejamento traz segurança à carreira. Trace, meninas, o passo a passo que você deve fazer para atingir a sua meta. Siga-o e tenha sempre na sua mente. Mude a data, não mude a sua meta. Tá? Então, meninas, às vezes você se prepara. Você entra em qualificação. O seu time não responde bem. Você não consegue fechar o primeiro mês. Não tem problema. Avalie o que foi que aconteceu. O que foi que você deixou de fazer. Com quem realmente você pode contar. E entra nessa qualificação no tempo que você acha que tem que entrar. Planeja. Ah, não. Eu quero fazer. Eu quero só pré-qualificar, Dallas. Um início por mês. Gente, é pouco, né? Não. Eu quero fazer os nove inícios para participar do almoço especial do seminário. Divida. Em partes. Três agora, em outubro. Três em novembro. Três em dezembro. Não deixe para fazer só no dia 15 de dezembro para o final do mês os seus nove inícios. Porque não vão ser inícios com consistência. E você vai se estressar com o risco de não conseguir. Ah, não. Eu quero ser um diretor em qualificação. Em janeiro. Eu quero subir no palco do seminário como um diretor em qualificação. Ótimo. Então, o que você tem que ter até lá? No dia 31 de dezembro, você tem que ter pelo menos dez consultoras ativas diretas. E o seu pedido pelo menos de 1.200 pontos. Então, o que é que você tem que programar a partir de agora? Vamos supor que você esteja no zero. Você acabou de entrar. Se você precisa de dez inícios, então coloca cinco inícios para novembro, cinco inícios para dezembro, um início por semana. Até lá, você vai conseguir tranquilamente. Ah, eu quero fechar a corte de vendas. Então, veja quanto é que falta. Ah, está faltando 15 mil pontos, 20 mil pontos. Ótimo. Possível. Você bota dez mil pontos em novembro, dez mil pontos em dezembro. A gente está na melhor época de vendas. Ah, não. Eu quero entrar na corte de iniciação. Quantos inícios qualificados você já tem? Ah, eu tenho 20 inícios qualificados. Ótimo. Faltam só 16. Vamos trabalhar oito inícios qualificados agora. Oito inícios qualificados em dezembro. Dez inícios qualificados agora. Seis inícios em dezembro. Então, você tem que trabalhar por partes. Para você não ficar desesperada, você ficar sobrecarregada e você ficar sofrendo. Tá? Então, você tem que saber o passo a passo. Muitas vezes a gente vê um cartaz de metas da nova consultora. Ela já coloca ali um troféu sobre rodas, o cruz e rosa, para ganhar dentro de um ano. É possível? É possível. Mas quais são os passos que você tem que ter até você chegar lá? Então, vamos fazer todo o passo a passo. Definir. Ah, não. Vou colocar cinco esse mês. Cinco outro mês. Cinco outro mês. Já entra em qualificação com 15 inícios. Porque hoje em dia você sabe que a nova consultora precisa ter três meses para poder colocar a carta dela. Então, tudo isso realmente vai fazer a diferença se você tem um planejamento. Você não vai se sentir perdida. É como se fosse um mapa do que você quer alcançar. Missão cinco. Imprevistos acontecem. O que a gente mais vê de imprevistos que acontecem. A qualificação que você não consegue fechar. A meta que você não consegue alcançar. A meta de vendas pessoais que você não conseguiu. Ah, eu não consegui fechar a viagem. Ah, eu não consegui fechar Buenos Aires. Ok. Os imprevistos acontecem. Alguém que desmarcou. A sessão desmarcou porque alguém esqueceu. Porque eu estava doente. Gente, sempre vai acontecer. Não é porque o mundo está contra você. Então, o que é que você tem que fazer? Rever o seu plano. Vencer os seus medos. Porque você só sofre com os imprevistos quando você ainda não está segura do que você quer. E recomece sempre. Lembrando sempre das palavras da nossa fundadora, Mary Kay Ash. Não desista jamais. Você tem que começar o seu negócio com dois planos. O primeiro passo. Comece. O segundo. Não desista jamais. O sucesso vai chegar para você com certeza. Só não vence quem desiste, quem para. Sexta lição. Organize suas ideias e depois fale. Gente, isso é importante. Porque nós trabalhamos em uma empresa de relacionamento. Nós trabalhamos em uma empresa onde nós usamos a comunicação. A comunicação verbal é fundamental. Sobre os produtos. Na sessão de cuidados com a pele. Explicando o negócio para uma futura iniciada. Fazendo uma reunião de unidade. Você como iniciador estrela, como líder de grupo. Se já quiser começar a treinar sua equipe. Você pode começar. Mas você tem que ter uma organização. Faça um cronograma do que você quer falar. Estruture sua sala. Treine diante do espelho. Essa dica eu me lembro que eu recebi da Elisa. Elisa Castro, minha nacional. Ela falou que quando chegou o kit dela. A diretora dela estava em São Paulo. E ela estava no interior de Minas, sozinha. Não tinha ninguém. Aí, às vezes, eu vejo as pessoas reclamando. Porque eu moro aqui em Brasília. E ela mora ali numa cidade satélite do lado. Não é, gente? Já pensou? A Elisa, quando começou, não tinha internet. Não tinha todas essas facilidades. Não tinha esse DVD maravilhoso que a gente tem agora. Não tinha videoconferência. Sabe o que ela fez? Ela abriu os produtos. Ela foi treinada por telefone. E ela treinou na frente do espelho. Ela treinou com ela mesma. E é assim que a gente tem que fazer. Eu vou fazer uma reunião de unidade. Vou fazer um discurso. Vou dar um treinamento. Treine na frente do espelho. Veja o que você está fazendo. O que você está falando. Escute. E aí você vai estar preparada para dar uma aula. Para fazer uma sessão de cuidados com a pele. De sucesso. Para fazer uma entrevista de início. De sucesso. E a prática leva à perfeição. Claro que a minha primeira videoconferência. Há um mês, dois meses. Nem sei mais quanto tempo faz que a gente começou. Eu não tinha a segurança que eu tenho para falar com vocês agora. Eu ficava com medo de acontecer alguma coisa. Que eu não estivesse dando conta. Que estava chegando. Se a imagem estava boa. Eu ficava com medo de de repente desaparecer tudo. Eu não sabia o que fazer. Hoje eu já sei. Já saio. Já volto. Reinicio meu computador. Sei que vocês estão aí. E que vocês vão entender. Que é uma questão de internet. Então eu estou me sentindo. Agora eu estou aprendendo a gravar. A Lu Valença já me deu umas dicas. Vou tentar. Porque vocês reclamam que eu ainda não tenho as gravações. Nem sempre as meninas podem. Então a gente está aprendendo. Logo vão vir outras. Amanhã. Eu acho que é amanhã. É amanhã, Miriam. Que a Isolda começa aqui de manhã. Então amanhã já temos uma nova companheira aqui. E aí. Isolda também está no começo. Não é? Amanhã fantástica. Olha, imperdível. Isolda Rodrigues amanhã. Nove horas da manhã. No horário de Brasília. Então assim. Ela está no começo. Então eu já vou poder dar dicas para ela. Né? Então a gente vai passando a nossa perfeição. Por causa da nossa prática. De pessoa para pessoa. Não é? Então vocês também não pensem que você já vai começar a fazer uma sessão de cuidados perfeita. Afinal o início perfeito é para isso. Você vai treinar para que você saiba entender como é a dinâmica de uma sessão de cuidados com a pele. Uma reunião de unidade. Uma nova diretora fica trêmula. Fica com medo das consultoras. Mas depois ela vai tirar de letra isso. Né? Então tenha uma tentação. Coloque no papel. Que com isso você não vai se perder. Então vamos para a nossa sétima lição. Crie laços fortes. Nossa empresa é uma empresa de relacionamento. Essa palavra é a palavra de ordem. De lei. Nossa empresa não se vende nada por vender. Nós criamos laços. Nós fazemos as pessoas sentirem ser importantes. Assim como as nossas iniciadas. Elas devem sentir que o sucesso delas faz parte do nosso sucesso. Gente, isso é o que é preponderante no sucesso de vocês. No sucesso de vendas. No sucesso da carreira. A relação você com o outro. Ela tem que ser valorizada. Mary Kay Ash não criou nossos valores fundamentais por acaso. Ela sabia o que ela estava falando. Quando ela colocou na nossa empresa. Regra de ouro. Espírito de ajuda. Quando ela colocou na nossa empresa. Faça o outro sentir-se importante. Isso vai desde a abordagem. Isso vai o tempo inteiro. Desde o começo. Desde o primeiro olhar. Desde o primeiro elogio. Então crie laços fortes. Você vai ter clientes para a vida inteira. Você vai ter iniciadas no seu time. Um time de verdade. Você vai ter uma verdadeira unidade como diretora. Você vai ter uma área nacional coesa. Uma área nacional que as pessoas se amam. E querem você como nacional. E tudo começa com a sua primeira consultora. Tudo começa com a sua primeira cliente. A melhor defesa que você vai ter. Quanto a quebra de regras de ouro. É a construção do relacionamento seu com a sua cliente. Se a sua cliente está satisfeita com você. A outra pode vir pintada de ouro. E dar desconto. Ela não vai trocar você. Tá? Oitava lição. Fale com franqueza. E nesse momento a gente está falando. Ética. Regra de ouro. Caráter. Honestidade. Confiança. Segurança. Tudo isso gera credibilidade. Credibilidade da sua cliente. Em relação a você. Ela vai acreditar. Quando você diz para ela. Olha. Esse produto vai ser ótimo para você. Olha. Essa maquiagem está linda em você. Ela vai acreditar em você. A sua iniciada vai acreditar. E vai te ver como líder. Se você sabe falar para ela. O que é certo. Se você faz o que é certo. Se você tem atitudes. Que condizem com o que você fala. E se você não sabe. Diga para a sua cliente. Eu não sei. Mas posso te responder amanhã. Diga para a sua iniciada. Nossa você sabe que eu não sei sobre esse produto. Eu não sei o que você está me perguntando. Vamos ligar para a diretora. Gente. Seja franca. Quando você não sabe. Não invente respostas. E não minta. Não burle fatos. Por favor. Tá. Porque isso. A nossa confiança. Ela é construída ao longo de anos. Mas ela pode ser perdida por segundos. Tá. Então isso é fundamental. A nona lição. A boa mensagem. É aquela mensagem que ela é entendida. Não adianta florear demais. Se a mensagem não está chegando. Mas para que ela chegue. Você tem que escutar. Lembra daquela história. Quando você está com o copo. Que está cheio. Está com a metade de Coca-Cola. O copo está metade de Coca-Cola. Mas você quer colocar um copo d'água. Você quer encher esse copo de água. O que é que você tem que fazer. Para você colocar o copo cheio de água. Você tem que despejar a Coca-Cola. Com o copo vazio. Você vai colocar a sua água. Então é a mesma coisa na mente das pessoas. Deixa a pessoa falar primeiro. Deixa ela falar. Deixa ela esvaziar a mente. Aí ela vai estar preparada. Para receber a sua informação. Tá. Outra coisa. Na hora do perfil do cliente. Identifique qual é a melhor forma de comunicação com a sua cliente. Se ela coloca lá e-mail. Não ligue para ela. Se ela coloca lá SMS. Não mande e-mail e nem ligue. Se ela coloca lá telefone. Não vai adiantar você mandar e-mail. Tá. Então você tem que identificar. Isso é muito importante. Para a construção do relacionamento com a sua cliente. Assim como com a sua consultora também. Você tem que ver se ela está abrindo os e-mails que você manda. Se ela está recebendo os e-mails que você manda. Porque esses são os desafios que nós temos. Muitas vezes elas cadastram o e-mail errado. E aí elas ficam sem receber os nossos e-mails. A gente tem que entender. Identificar o que está acontecendo. E recebe o feedback. Muitas vezes você tem que o quê? Saber o retorno. Se ela está te elogiando. Se ela está te respondendo. Se ela te manda uma resposta. Faça uma pergunta. Para que ela tenha que te responder. Para você saber se essa mensagem está chegando. Ok? Décima lição. Na revista tem escrito assim. Esteja preparado para entrevista de emprego. Gente. O que a gente faz na America. São entrevistas de emprego. Na hora que a gente oferece a oportunidade. Não é? Então assim. Estude. Treine. Participe das suas reuniões de unidade. Dos treinamentos presenciais. Do treinamento online. Da companhia. Os treinamentos oficiais. A America. Ela disponibiliza os melhores profissionais dela. Para dar as aulas. A gente consegue olhar. Agora em novembro. A gente já tem lá o calendário. Então a gente pode pedir a senha antes. E assistir. A marca na sua agenda. Tem as nossas videoconferências. Todos os dias. De segunda a quinta. Videoconferência. Às nove horas da manhã. E às nove horas da noite. Gente. Vocês vão escolher. Vocês sabem que nós estamos aqui. Para passar para vocês. O que a gente tem de melhor. E nos domingos. Às nove horas também. A gente tem treinamento de novo. Com a linda. Maravilhosa. Miriam Gonçalves. Né? Então a gente está oferecendo para vocês. Um conforto de vocês terem treinamentos feitos com muito carinho. Com muita dedicação. Com pessoas que têm muita experiência. Para que vocês consigam o sucesso de vocês. Né? Lição. Lição dez. Eu acabei. Capacite-se para o sucesso. Não é? O sucesso ele não vem por acaso. Sucesso não é sorte. Sucesso é trabalho. Sucesso é você se dedicar. Tem aquele texto do Roberto Chinachique que eu adoro. Aquele um meio ou uma desculpa. Procurem lá no Google quem não conhece. E tem uma hora que ele fala no texto. Você vai ter que fazer coisas enquanto outras pessoas estão se divertindo. Enquanto você estuda. Outras pessoas estão bebendo cerveja e comendo batata frita. Enquanto você está no seminário. Pessoas estarão na praia. Mas faça a sua escolha. Não é? Porque a grande maioria das pessoas não é modelo de sucesso. O sucesso vem para quem paga o preço. Sonhar é de graça. Realizar esse sonho tem que ter um preço. Tá? Então, se você quer. Você tem que realmente estar preparado. Essa entrevista de emprego. Você pode traduzir como. A sessão de cuidados com a pele. Você tem que estar preparado para ela. A entrevista de iniciação. Você tem que estar preparado para ela. Até mesmo na hora que você se torna uma diretora. Você tem que estudar. Você tem que continuar estudando. Para que você esteja preparado. Para o que está vindo à sua frente. Você tem sempre que estar antecipando-se aos fatos. Ok? Décima primeira lição. Aumente a popularidade. Quanto maior a sua rede de contatos. Maior a prospecção de clientes. Meninas. Isso é uma coisa também que eu aprendi. Tá? Muitas vezes eu chegava em festa. Eu não conversava com ninguém. Eu ia para o aniversário. Eu ficava só com as mesmas pessoas. Hoje em dia eu já saio. Eu já ando. Já puxo conversa com uma. Já puxo conversa com outra. Porque quanto mais pessoas eu conhecer. Mais vai aumentar a minha prospecção de clientes. E não adianta eu estar só distribuindo cartão. Não é assim. Oh, você conhece o Mary Kay? Toma meu cartão. Oh, você conhece o Mary Kay? Toma meu cartão. Não é assim. Você tem que conversar. Você tem que fazer com que aquela outra pessoa se interesse em você. E no que você faz. Tá? Não adianta você ficar só falando, 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 falando. Sem ter profundidade naquela relação. Então, tudo é aquela prática que leva à perfeição. Construa sempre uma relação. Procure construir essa relação. Na hora que você não consegue construir. Uma dica que eu dou é que você procure algo em comum com essa pessoa. Então, eu sempre falo, você tem filho? Eu tenho um filho. Qual a sua profissão? Se a pessoa for da área da saúde, eu também vou ser. Se a pessoa for nordestina, eu também aqui morando em Brasília. Então, a gente vai encontrar laços em comum, pessoas de amizade em comum. E aí, vai se tornar mais fácil a construção desse relacionamento. Tá? Décima segunda lição. Gente, eu vi demais. Quando eu vi essa lição, eu encontrei os negros. Primeiro, para, não tenha estopim curto. Tá? Às vezes, eu recebo os e-mails que quando eu olho, eu acho graça. Sabe? Da resposta que às vezes as pessoas me dão no supetão. Sabe? A pessoa lê, já responde ali. E eu acho que depois a pessoa deve se arrepender. Essa semana eu recebi um e-mail que eu acho que a pessoa deve ter se arrependido depois que ela mandou pra mim. o que ela fez de cabeça queixa. Ela subiu na cabeça, ela entendeu uma coisa, era outra. Ela mandou uma mensagem pra mim. Eu não vou me dar o trabalho de responder. Não é? Mas, assim, uma coisa que eu preciso que vocês tomem muita consciência. Cuidado com o Facebook. Gente, fechamento. Aí vocês começam. Quem tá em qualificação, quem é diretor, começa. Só o milagre vai me salvar hoje. Senhor, me dê um milagre. Meu Deus do céu. Não sei o que eu faço mais. Meninas, controlem-se. Naquela rede, não tem só consultora Mary Kay. Naquela rede tem seus clientes. Se você quer, tem suas futuras iniciadas. Se você quer que essa futura iniciada queira o negócio de vocês, como é que você vai passar essa aflição no final, no fechamento do mês? Como é que você quer que a sua consultora entre em qualificação, que se ela tá te vendo sofrendo ali naquele final de mês? Você sabe que eu me dei conta disso com uma menina minha que vai se formar agora. Faltava uma consultora. Eu acho que ela já deve ter ativado, se Deus quiser, a minha diretora, Glaudia Stone. Ela, há uns cinco meses, ela me falou assim, Nossa, André, vou entrar em qualificação, mas eu tô preocupada com o fechamento. Eu vejo lá um povo tão desesperado no último dia, pedindo milagre, pedindo adeus. Que Deus não pode não rir, gente. E eu percebi a seriedade que é o que você tá postando. Se você quer usar o Facebook de uma forma profissional, você não pode dizer, graças a Deus hoje é feriado. Meu Deus, que droga, hoje é segunda-feira. E bota lá a foto do Gafo. Gente, não faça isso. Eu amo segunda-feira, eu amo sábado, eu amo domingo, eu amo feriado, eu amo tudo. Tudo pra mim tá maravilhoso. Eu estou desenvolvendo o meu negócio nas horas que eu posso. Eu tenho flexibilidade de horário, não é? Então, não se desespere. E se é um problema particular, tudo bem se você quer comunicar às pessoas. Mas cuidado, tá? Fica com um negócio de indireta, fica brigando. Eu até falei isso, acho que na segunda-feira de manhã. Agora tá uma polêmica, esse negócio da novela das oito, por causa do nome da novela. E aí, se você, por exemplo, você vai tratar todo mundo igual? Você tem clientes que são católicas, e você é evangélica. E você começa a seguir, tem uma facção, não sei qual é a religião ali, quais são as igrejas envolvidas. Mas tem uns posts lá, dizendo que você é isso e aquilo outro, que essa novela é aquilo outro. Se agredindo a questão do São Jorge e tal, não sei o que. Gente, se você tem uma cliente católica, ela vai ficar cismada com você. Ela não vai querer mais ser seu cliente. Ela vai entender aquilo ali, como sendo pra ela, ao mesmo tempo pro outro lado. Se você tem pessoas que são com uma religião mais tradicional, mais ortodoxa, com mais restrições, você não pode começar a apostar lá coisas pra agredir. Outra coisa, política. Agora também, o pessoal tá lá falando isso, falando aquilo outro, xingando um lado, xingando o outro. Gente, vocês são pessoas que trabalham com relacionamentos. Se vocês tomam partido, vocês vão estar queimando pessoas que são suas clientes. Então, cuidado. Não que você não vá ter a sua própria opinião. Claro que você vai ter. Mas tem coisas que vocês precisam filtrar se você quer usar o Facebook como uma rede de contatos profissionais. Ah, você quer falar amenidades, quer falar outras coisas, quer colocar esse tipo de coisa. Faz um grupo separado só dos amigos que não são clientes. Faz um grupo separado só da família, não é? Pra que você consiga ter um bom resultado e não se prejudique na hora que você perde o controle da sua situação emocional. Lição 13. Isso tem tudo a ver com a lição 12. A rede deve ser cuidada. Conheça as pessoas de sua rede. Construa um relacionamento. E principalmente, identifique com quem você vai poder contar. Porque essas vão ser as suas anfitriãs. Vão ser aquelas que vão te indicar outras pessoas. Vão ser aquelas que vão ter prazer em fazer uma propaganda sua. Lição 14. Valorize a criatividade. Uma boa ideia é aquela que torna a sua vida melhor, mais fácil e mais prática. Gente, criatividade agora no Natal. Criatividade pra sua cliente. Agora a gente tá na campanha do... Da campanha Beleza que faz a diferença. Inclusive, alguém perguntou qual era o meu batom. Meu batom, hoje eu tô com hibiscos. E o brilho Possibilities que vocês sabem. Que eu tô com um lencinho aqui. Deixa eu abrir o lencinho que eu trouxe de Dallas. Olha, meninas. Ele tem... Deixa eu abrir pra vocês verem. Ele tem o símbolo da campanha combate ao câncer de mama. Uma das minhas diretoras, a Virginia Massaro. Eu acho que ela tá até presente hoje aqui na nossa videoconferência. Ela lançou a campanha. Olha só. Vocês estão vendo? Não é? É um lencinho com o símbolo da campanha. A Virginia me fez um desafio. Ela comprou 100 brilhos Possibilities. E está fazendo a campanha Beleza que faz a diferença com todas as clientes dela. E eu trouxe esse lenço. E eu tô dando pra todas as consultoras e diretoras da minha descendência. E todas as minhas meninas também do coração. Minhas adotadas. Que comprarem esse desafio. Eu já fiz o meu pedido com meus 100 brilhos Possibilities. Então, se eu quero vender o meu brilho. Eu tenho que usar o meu brilho. Não é verdade? Criatividade é o quê? Na hora que a gente fala pra nossa cliente. A gente mandou... Você gostou, Miriam? Eu vou mandar um pra você, tá? Então, na hora que a gente fala com a nossa cliente. A gente fez um e-mail. Mandou um e-mail falando da campanha. Falando do Outubro Rosa. Pedindo a ajuda delas. Falando que a cada unidade, um real vai ser doado pra o Instituto Citoque. E, gente, a gente tá vendendo sem brilhos. Tá vendendo. Por quê? Porque a gente tá pedindo ajuda. E quando a gente entrega, a Virginia ainda bolou. É colocar um cartão. Agradecendo ela, né? A gente tá colocando agora. Olá, obrigada. Eu, Andréa Pontiocha, diretora de vendas Mary Kay. E a empresa agradecemos a sua participação na campanha Beleza, que faz a diferença. Então, as pessoas gostam de fazer parte disso. E isso é usar a criatividade. Formar kits. O brasileiro adora um kit, né? Tá chegando o Natal. Então, a gente tem que dar sugestões de kits pras nossas iniciadas. Sugestões de kits pras... Os meninos chegaram aqui. Sugestões de kits. Trabalhar já pro Natal, não é? Então, olha os meninos ali. Chegaram. Tem que tirar daqui, senão eu não consigo dar aula. Desculpa. Eles não dormiram ainda. Então, uma boa ideia é aquela que torna a vida melhor, mais fácil, mais prática. Uma outra coisa que a gente usa muito nessa época. O personal shopping, né? Os e-mails já devem começar a rodar o Brasil agora. A gente que se ajuda, né? O e-mail personal shopping, ele é fantástico. Porque você vai tirar a sua cliente de dentro do shopping, né? Lição 15. Use bem o seu tempo. Gente, organização. Seis coisas mais importantes. As pessoas falam, ah, mas isso é muito bobinho. Não é bobinho isso. Não, vocês não têm noção da importância que é vocês fazerem as seis coisas mais importantes. Vocês vão ter um dia útil. Vocês vão chegar no final do dia com a sensação de dever cumprido. Isso vai te dar poder. Você vai se sentir poderosa. Planeje a sua semana. Use o seu planejamento. Pra que você consiga se organizar. Avalie se a sua semana foi boa ou não. Se você atingiu a sua meta semanal. Trabalhe com metas semanais, tá? Porque você vai conseguir ter uma realidade de como está o seu negócio. E a lição 16, gente. Aprenda a descontrair, né? Só merece a felicidade quem acorda todos os dias disposto a conquistá-la. Não é? Então, nós temos novamente momento de escolha. A gente escolhe ser feliz. A gente escolhe ter um dia feliz. Ou a gente escolhe ter um dia ruim. A gente escolhe estar reclamando do calor. Ou a gente escolhe estar agradecendo a Deus por nós termos um país onde nós não temos catástrofes. Como as que estão acontecendo por aí, não é? Ontem eu estava com febre. Minha garganta estava fechada. Hoje eu passei o dia em casa. Eu poderia muito bem optar por não avisar as meninas. Pedir para elas me substituírem. Mas não. Eu faço a escolha de estar aqui com vocês. Deus é tão bom que já me deu até uma melhora nesse momento. Usei os sprays de... Spray de... Então, assim, eu poderia estar aqui, de cara fechada, reclamando da vida. Dizer, ai meu Deus, fiquei doente. Não. A gente tem que escolher ser feliz. Dar o nosso melhor. A vida fica muito mais leve, meninas. Então, escolham isso. Tire o pensamento negativo da vida de vocês. Tire o V de vítima. Coloca o V de vitória. Tire as desculpas. E escolha vencer na sua vida, né? Porque milagres, eles acontecem quando a gente vai à luta, tá? Milagre não cai do céu, amores. Milagre acontece quando a gente faz a nossa parte. Não adianta você pedir que Deus abra os teus caminhos. Se você não estiver disposta a dar os passos necessários, tá? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada pela presença. Duzentos e quarenta e três pessoas na sala. Obrigada, Lu Valência, querida. Miriam Gonçalves, minhas companheiras. Dessa fantástica ferramenta. Que eu estou amando poder compartilhar com vocês. Os nossos conhecimentos. Estou aprendendo muito, muito.